De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o mundo perde cerca de 40% de toda a produção agrícola por causa das pragas. Para combater essa ameaça e proteger a oferta de alimentos, fibras e energia para toda a população, agricultores ao redor do mundo utilizam agrotóxicos diariamente. São produtos químicos ou biológicos avaliados e registrados pelos órgãos da agricultura, saúde e meio ambiente e que só devem ser aplicados por trabalhadores capacitados. Com a grande evolução da ciência e da tecnologia nas últimas décadas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, publicou um novo decreto que moderniza as regras para produção, registro, uso, exportação e importação de agrotóxicos. Esse decreto também cria o Registro Nacional de Aplicadores e torna obrigatório o treinamento de quem lida com esses produtos para garantir seu manuseio correto e trazer mais segurança para os trabalhadores rurais, produtores e toda a população. Para atender a essa demanda, o MAPA desenvolveu o Aplicador Legal, um programa nacional de treinamentos para aplicadores de agrotóxicos, que conta com o apoio de entidades do setor para promover a segurança do trabalhador rural e a proteção dos cultivos. Durante os treinamentos, o aplicador vai aprender, com linguagem simples e didática, a usar corretamente os agrotóxicos, vestir o ZPI de forma adequada, entender a importância de seguir as recomendações de rótulo e bula dos produtos, além de transportar e armazenar agrotóxicos de forma segura dentro da propriedade. Vai aprender também como descartar resíduos sem prejudicar a saúde nem o meio ambiente, e o que fazer em casos de suspeita de intoxicação. Esta é uma iniciativa fundamental para conscientizar a todos sobre o uso correto de agrotóxicos, minimizando os riscos para quem trabalha no campo, para quem vive ao redor das lavouras e também para consumidores e o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto